Ai, maravilhosa, Anitta, hashtag sou sua fã, Anitta grava comigo, por favor seguidores coloquem uma hashtag Anitta grava com a Kátia, por favor, nunca te pedi nada, vamos lá, hoje é hashtag Kátia responde e hoje eu vou te falar, hoje eu tô animada, hoje eu tô empolgada, hoje minha língua não tá dando conta da velocidade do meu cérebro, então você se prepara aí, já se inscreve nesse canal, já deixa aquele like, prepara o seu fone de ouvido e vambora ver o que que vocês separaram para a minha pessoa hoje, tomara que tenha muitas perguntas assim bem esdrúxulas, vamos ver aqui, oi Kátia, eu queria saber se pode soprar a camisinha antes de fazer sexo, ô meu Deus, pra ter certeza se ela não tá furada, você imagina assim, as pessoas falam que não quer usar camisinha, porque tem vergonha de colocá-la na hora, porque proxa, aí a outra quer ficar o quê? Aí vai, joga pra cima, dá um nó, joga, brinca, não tá furada, esvazia, enfia na rola, tá doida? Se não, quais outras técnicas eu posso ter a garantia de não estar furada? Você é maravilhosa, um beijo pra toda a equipe. Anônima, tu vai comprar uma camisinha que seja liberada aí, que tenha o selinho lá da Anvisa, isso é super importante, mas presta atenção na marca. Outra coisa, não adianta você fazer ficar soprando, porque se você soprar, não dá mais pra enrolar, pra desenrolar no pinto, querida, não tem como. Data de validade, isso é super importante, camisinha tem data de validade, tá? De dois anos, geralmente. Outra, não vai usar camisinha que fica na carteira, que fica no bolso, que fica no porta-luva do carro o tempo todo. Não, o lugar da camisinha é ou na cabeceirinha de mesa que não pega sol, não pega calor, não pega trito, porque isso sim pode furar o preservativo. Ou na bolsa da mulher, porque na bolsa... O bolso de mulher é bolsa de mulher. Ou então, que foi dar uma, para na farmácia, compra a camisinha e depois vai dar uma. Não vai ficar usando camisinha que já estava ali há uma eternidade, não. E quarta dica, o jeito de abrir a camisinha. A gente não abre camisinha na boca, no dente, não. Isso rasa a camisinha, a gente abre no dedinho mesmo, tá bom? Aliás, fica a minha dica aí para as indústrias de ketchup, vocês deveriam colocar na mesma embalagem de camisinha. É porque a embalagem de camisinha é muito fácil de abrir. E a de ketchup, a gente vai, enceba aquele negócio e não abre. Camisinha a gente abre na mão, para isso que ela já vem picotada. Cátia, e se eu soprar full, depois dá para aproveitar? Não! Aliás, falando em camisinha, a gente vai fazer um próximo vídeo aí, falando sobre gente que está reaproveitando camisinha. Não estou nem acreditando que vocês estão fazendo isso e que eu tenho que fazer vídeo para falar para vocês não fazerem isso. E eu ainda nem gravei o vídeo, já estou dando a bronca aqui. Então aguenta os próximos vídeos aí. Depois que usou, você vai lá, enche d'água e aperta para ver se está furado ou não. Antes, se você fizer isso, você inutiliza o preservativo. A não ser que você queira usar ele como decoração de festa. Sou anônima! Hoje é o quê? Sou anônima? Ó, não vou mais responder pergunta de gente anônima, não. Ah, onde já se viu, vocês ficam tudo com vergonha. E eu achei isso um absurdo, sabia? De verdade? As pessoas não se inscrevem no meu canal porque tem vergonha dos outros saberem que assistem os meus vídeos. Ah, não, gente! Para com isso! Sexo é bom, todo mundo faz, quem não deveria tinha que estar fazendo. E informação é bom, eu trago para vocês a informação. E vocês ficam murrinhando um like no meu vídeo, ficam murrinhando uma inscrição no meu vídeo. Não, pode se inscrever. E não vou mais responder pergunta de ninguém anônima também. Hoje vai ser o último vídeo de anônima aqui. Oi, Kátia! Eu queria muito saber o porquê da minha vagina ser quente. Isso é bom ou é ruim? Tu botou um termômetro lá dentro para medir a temperatura da vagina? Olha, minha gente, já é a segunda que eu leio essa semana. Eu recebi uma no Insta também falando que o namorado estava reclamando que a pepeca dela era muito quente. E que aí ele não conseguia dar a segunda. Aí eu já fico como aqui na minha cabeça. Tá, será que isso não é uma desculpa que fica botando a culpa na pepeca quente lá da menina? Mas, minha filha, olha, ser quente é melhor que ser gelada. Porque se tá quente é porque tu tá viva. Já pensou uma xereca geladinha aí? Não. Mas olha só, anônima. Se é bom ou ruim, vai depender da sua temperatura corporal. A minha dica é use jazinhos gelados ou preservativos que sejam mais geladinhos. Não usa os que esquenta. Aqui tem os hot, tem os ice. Então, tu vai na onda do ice. Tá bom? Fica aí a minha dica. Mas vai no médico ver porque esse negócio aí é quente. Além do normal, né? Gente, é sério. Anônima. Kátia, por aqui ninguém fala sobre DST no sexo oral? Por aqui aonde, querida? Porque aqui a gente fala. Se tivermos um corte na boca, o perigo é o mesmo, não é? É sim. Fico preocupada com isso. Ainda sou virgem. É o seguinte, você tá 100% certa. Sexo oral transmite sim DST. Se a pessoa tiver alguma afta, carie, 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 a gente nunca sabe quando a gente tem carie ou quando a gente não tem carie, mas pode transmitir sim, tá bom? Quando tá com aquele tal daquele sapinho lá na boca também, aquelas... Então, ó, você tá certinha, certinha, então foi fazer sexo oral, tem que ser com preservativo. Kátia, é chato. É chato mesmo, eu concordo com você, mas é pra isso que tem preservativo aí com sabores, que aí fica tudo muito mais legal, mais divertido. Você pode colocar a camisinha com a boca, não sabe como é que coloca não? Tem vídeo aqui nesse canal que eu já ensinei pra você. Então, transforme o sexo em algo divertido, tá bom? Kátia, e eu tenho uma parceira. Como que faz sexo oral? O indicado é fazer ou com preservativo feminino ou com papel filme, aqueles que a gente bota na geladeira, na cozinha assim mesmo. A sensibilidade vai ser a mesma? Não, de forma alguma não. Vai ser a mesma, eu não vou mentir pra vocês dizendo que é, porque não é. Por isso que eu acho legal, quando a gente vai começar uma relação, já sabe que vai ser um namoro e tudo mais, vai todo mundo, seus exames de sangue, apresenta um pro outro e aí a gente fica despreocupado. Mas Kátia, e se for só uma relação casual? Relação casual, meu amor. Papel filme, preservativo. Kátia, boa tarde. Vi que o cone é indicado para ser usado quando se está em movimento. Oi? Eu sou atleta. Como assim? Como quando se está em movimento? Pensei em inseri-lo antes de fazer atividades físicas e retirá-lo assim que terminar. Cerca de uma hora e meia. Pode ou é muito tempo? Bem, vamos lá. Primeiro, eu não sei aonde você viu isso. Com certeza não foi em nenhum dos meus vídeos, porque eu não falo, ah, enquanto você estiver em movimento você usa o cone. Não. O máximo que talvez eu possa ter de ter, coloca o cone e bota um vestidão, fica dentro de casa enquanto você vai, sei lá, arrumar alguma coisa, anda aqui, anda acolá. Mas não passe de 30 minutos. Agora, colocar para fazer atividade física, como correr, malhar, eu não acho legal por causa dos outros esforços que você faz. E principalmente por conta do tempo. Uma hora e meia de acessório é muito tempo. Deixa eu te explicar o que acontece. Está aqui a vagina. Aí a gente colocou o conezinho aqui dentro. Quando o cone está lá, ele manda uma mensagem para o cérebro, fala assim, olha, tem alguma coisa aí, contrai para essa coisa não cair. Beleza. Aumenta a lubrificação, que é para essa coisa não machucar a gente. Beleza. Isso vai funcionar por uns 30 minutos, 20 a 30 minutos. Depois disso, o cérebro fala assim, olha, seguinte, já contraí, ainda não caiu, vou soltar porque esse corpo estranho, que é um corpo estranho, tem que sair daí. E aí começa um relaxamento dessa musculatura. Seguinte, eu já lubrifiquei e esse objeto estranho não saiu. Eu vou ressecar para ele se sentir incomodado e ter que sair. E aí para a lubrificação. Então o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então todo objeto que você deixa dentro da vagina por mais de 30 minutos, vai acabar te causando algum certo tipo de incômodo. Então eu não acho legal por uma hora e meia. Tátia, eu vou para o pilates. Posso usar? Posso fazer? No pilates a gente trabalha muito a musculatura de hiperine. Então você pode fazer com uma outra atividade física associada? Pode. Mas eu acho mais seguro você fazer sem os acessórios. Porque imagina, se você está fazendo uma força, força abdominal, uma coisa e o cone começa a escorregar e tu lá no meio da corrida tendo que enfiar o cone lá para dentro, o cone caindo e tu tendo que empurrar o cone. Vai ser uma confusão muito grande. Por isso que eu falo, use em casa, com vestidinho, sem calcinha, sem calça, sem shorts. Porque até mesmo para a sua musculatura poder trabalhar de verdade. Porque senão às vezes fica só preso sustentado pela calcinha ou pela calça e o teu corpo não está fazendo força nenhuma. Então aproveita o recadinho para dizer muito cuidado com as coisas que vocês leem ou escutam na internet. Procure sempre uma fonte legal. Anônima. Oi Kátia, gostaria que não revelasse meu nome. Não estou revelando. Assisto todos os seus vídeos e nunca vi ninguém perguntando isso. Opa! Meu namorado goza normalmente no primeiro sexo. Mas quando vamos para o segundo, ele goza, mas não sai esperma. É normal ele gozar e não sair esperma? Pode ser que ele não possa ter filhos? Você vai fazer sempre só o segundo sexo. Não vai fazer o primeiro, não? Sempre tive essa dúvida e nunca entendi isso. Um grande beijo no seu canal e sua equipe. Sucesso. Gatinha, é o seguinte. O que acontece é que realmente a produção de esperma na segunda relação é menor do que na primeira. Porque realmente na primeira tinha um acúmulo maior ali de líquido, de espermatozoide e tudo mais. Não significa que na segunda relação ele vai ter um orgasmo seco. Isso é muito, muito raro de acontecer. Eu não sei como é que você sabe, como é que você tem certeza que ele goza ou que ele não goza. Teria uma forma de você ter certeza disso. Se é quando ele estivesse tendo um orgasmo, ele tirar o pênis de dentro de você e aí continuar na masturbação. Aí você ia ter certeza de que não saiu nenhuma gota de lá de dentro. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Então o que provavelmente está acontecendo é que vocês têm uma primeira relação, ele ejacula. Aí fica aquele esperma dentro da gente. A gente levanta, vai no banheiro, beleza. Você sente, você escorre, você limpa. Beleza, normal. Aí quando vocês têm a segunda relação, a quantidade é muito menor. E naturalmente, sim, é isso que vai acontecer. A quantidade de fluido ser menor do que a da primeira vez. Então às vezes não é o suficiente pra escorrer. Mas não significa que ele não esteja ejaculando. Percebe a diferença? Mas Kátia, a gente usa preservativo as duas vezes. Na primeira vez sai muita coisa, na segunda vez a camisinha sai sequinha, não tem nada. Pode ser então que aconteça? Pode, como eu falei, é raro, mas pode ser sim que aconteça. Agora isso não tem absolutamente nada a ver se ele vai poder ou se ele não vai poder ter filhos. Pra saber isso daí, ele precisa fazer um espermograma, que é uma análise. Ele vai lá no médico, vai no hospital, vai bater o mazinha pro potinho, vai gozar dentro do potinho. O laboratório leva o potinho pra análise e vai ver como que é a quantidade e a motilidade desses espermatozoides. Se tem muito, se tem pouco, se eles são rapidinhos ou se eles são mais preguiçosos. Isso sim vai definir se o teu namorado pode ou não ter filhos. Belezinha, então? Então já sabe, sou brava hoje, não vou mais estar respondendo perguntas de gente anônima, porque vocês têm que assumir a sexualidade de vocês. Isso é um incentivo que eu vou dar na sua vida. Assuma a sua pergunta, assuma a sua dúvida, não tem problema nenhum. Ai, Kátia, não vou fazer porque o meu namorado assiste o seu canal. Qual é o problema? Tá, pode ter problemas. Se você falar que o pinto dele é pequeno, se você falar que ele é ruim. Mas você tem que falar assim, olha, o meu nome é Maria Joana, CPF tal, namoro com o João da Silva, CPF número tal. Sabe quantas Maria tem no mundo? Quantos João tem no mundo? Quantas Gabi tem no mundo? Quantas Kátia tem no mundo? Para com isso. A primeira coisa, para vocês assumirem a sua sexualidade é não ter vergonha dela. Então não tenha vergonha de mandar a sua pergunta. Pergunta, não tem problema nenhum. Mas assuma que você está perguntando. Não precisa ter vergonha, eu juro. Se vocês começarem a fazer isso, sabe que isso vai ser uma grande ajuda para vocês? Eu nunca tinha pensado nisso, mas vai ser uma grande ajuda para vocês. Pois tá aí, nova campanha. Não respondo mais perguntas de gente anônima. Assuma a sua sexualidade que não tem problema nenhum nisso. Tá certo? Então já sabe. Um beijo na bunda e até segunda, que amanhã tem vídeo novo no canal. E a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Vamos fazer entrevista de trabalho com as funcionárias. Tá, você viu? Tem uma aliança desse tamanho no dedo dela. Eu estou namorando. Muito bem. E há quanto tempo? Dois anos. Menino ou menina? É um menino. É um menino? Não, eu não sei, ué. Não, é só para perguntar. Porque a gente é uma empresa livre de preconceitos, né? Não recheis. Adoro. Adoro.